O que é isso? 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 O que é? 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 Isso não acontece na adolescência, mas temos visto que há meninos que têm esta doença, que há adolescentes que passam por isso, obviamente adultos, mas o ponto é que isso não é uma questão de idade. Então, o que tem que ver com a doença? Bom, em si é o crescimento, as células anormais vão crescendo, então vão crescendo os tumores de várias pessoas. Não todas as doenças, não todos os cânceres têm esse tumor, como por exemplo, a leucemia não tem tumor. Então, há vezes que não podemos detectá-lo, mas sempre tem que estar ao pendente de nossa saúde. Ok, como detectamos ou como podemos saber que nos revisamos para prevenir o cáncer? Bom, podemos buscar informação, primeiro que nada, mas também, não sei, se um dia sientes algum dolor, algo estranho em seu corpo, pode ir a algum médico, ou seja, tens informação, tens internet onde podes investigar o que está acontecendo. Ok, então, são como as duas vías, né? Primeiro, informarnos, já decías, por exemplo, no internet, revisar o que é o que temos que buscar, e claro, por suposto, ver ao médico, né? E que nos faça um chequeo, que nos diga... Porque também há pessoas que às vezes sienten cambios, né? Em seu corpo, por exemplo, vocês, os adolescentes, estão vivendo muitos cambios. Não por isso quer dizer que estem enfermos, né? Esos são cambios normales. Por isso é importante assistir ao médico e saber que ele nos informe, né? Que é normal e que já não está correto no nosso corpo. E diziam, de este lado, que o cáncer é essa multiplicação anormal de estas células que producen um tumor, aunque não todos os tipos de cánceres têm um tumor. Então, este dia, que é o dia mundial contra o cáncer, este dia, que é o que busca? Qual é o objetivo? Atacar todos os cánceres? Como é que se desenvolve? O principal objetivo é prevenirnos, saber que nadie está exento de esta enfermedade. Ou seja, a qualquer edade que tu estes, puedes tenerlo, já que isto vem também por os alimentos. Ou seja, não sabes exatamente se te podes contagiar ou não. Ok. Fíjense que isto é muito importante, porque a vezes... Não sei se se han ouvido a estas pessoas que comem, comem, têm uma mala alimentação, não fazem exercício, fuman, bebe, se desvelam e então dizem de pronto... Pois de algo nos vamos a morir, não? Não sei se tiverem que nosso corpo é uma coisa muito delicada, não? Ou seja, eu leia há pouco que o que nosso corpo este saudável é muito raro. Em realidade, nosso corpo está diseñado para deixar de funcionar, para enfermarse. Nós deveríamos estar enfermos casi sempre. E, de hecho, casi sempre em nosso corpo estão aí os virus, as bacterias, que, em qualquer momento, podem provocar uma doença. Mas, por exemplo, em estas pessoas que não se cuidam, já decías tu, os alimentos, sobretudo agora, os que estão modificados genéticamente, há muitas teorias que dizem que isto tem que ver com o cáncer, não? Com desenvolver células, multiplicação anormal de células. Também muitos dizem que tem que ver com o hereditario, não? Com que pessoas de nossa família tenham tenido cáncer. Que creen de tudo isto que seja certo e que coisa é um mito? Porque, logo, já há muitas teorias, assim, meio estranhas, de que os lácteos já não se devem tomar, porque as vacas também já têm hormonas, e que o água também já está infectada, e que se salta uma geração ou outra. Que é o que está acontecendo com todos estes mitos ao redor desta enfermidade? A ver, deste lado. É que está muito nervioso, dizem que. Ok, que tanto é certo todos estes mitos que rodean a a enfermidade do cáncer? Ah, mitos, assim, como de que, ou seja, tu faz isso e já te deu? Algo assim? Bom, não, não do todo assim que digamos, porque também, ou seja, todos os corpos são diferentes, não todos os corpos são diferentes, não todos têm o mesmo desenvolvimento, não a todos os passa o mesmo. Então, se tomamos dito alimento, por exemplo, como você disse, a leite, este, não significa que nos vai dar cáncer, isso só aumenta probabilidades, não? Ok, são probabilidades, não, não quer dizer que aqueles que não tomam leite não vão nunca sofrer de alguma doença. E também não é tanto, bom, é um mito, porque, bom, eu leí que se supone que os ácidos podem fazer que as células se devolvam cancerígenas, então, quando tome refresco, pois sim, me sugestione um pouco, mas é um mito, porque não acho que por tomar um vaso te podes dar cáncer, é algo que leva um certo tempo para generar. Ok, fíjense o importante que são estas duas situações. Uma, que como disse aqui nosso companheiro, pois não todos os corpos são iguais, e não vão reaccionar da mesma maneira, e o segundo é que também depende muito da quantidade, não? E da dose em que o nosso corpo o tenha aprendido a defenderse. Há muitas pessoas, por exemplo, que dizem, é um exemplo, que os pica uma abeja e há pessoas que reacionam muito mal, que incluso chegam ao hospital por um piquete, e há pessoas que os pica uma abeja e depois os volta a picar e de repente se tornam como imunes, então, eu acho que igual passa com os alimentos. Há corpos que reacionam e se defiam, e já os sacam do sistema. E há outros corpos que, que efetivamente, tem que ver com o desenvolvimento, não que o tenha causado, mas talvez o desencadena, por exemplo, os malos hábitos. Vocês creem que, de verdade, quem tenha bons hábitos, há exercício, coma bem, siga todo, se enferme? Pois eu acho que sim se podem enfermar, porque todos estamos expostos a uma enfermedade, e apesar de que têm boa alimentação, pode que se enferme ou pode que recebem esta enfermedade, não tanto por a alimentação e tudo isso, mas também porque pode ser hereditario genéticamente. Ok. Fíjense, este tema é muito importante, o hereditario, que sucede, porque muitas pessoas, he escutado, que têm, não sei, a mamá ou a a abuelita, que sufriu de cáncer, ou moriu de cáncer, e de pronto, lhe dizem a a hija ou a a nieta, tu te debes de cuidar mais, porque já tens este factor de la herencia, e isso, pois já é como, como que, como dicas do refresco, de pronto nos sugestiona, de dizer, si, eu creo que já estou enferma, já, já o sinto, me duele, não? Ustedes que han leído, que han investigado respecto a isto, se de verdade é isto de que se salta uma generação, ou que se mamá e papá, tenían essa, ou mamá ou papá, ou ambos, tenían essa enfermedade, já, por ende, temos que cuidarnos máis, porque estamos máis expuestos? Así é, porque, temos que recalcar en isto, se digamos que, nosos bisabuelos ou abuelos, han muerto por estas enfermedades, nós temos que cuidarnos aún máis, ou seja, e saber se le pode dar a nossos padres, ou incluso si, se nos pode saltar a nosotros, por isso temos que ter muito cuidado, e ter uma alimentação balanceada, além de combinarlo com um bom exercício. E além de ir ao doctor, verdade? Assim é. Fíjense que, em nosso país, isso é algo que, que ainda não está como muito desenvolvido, não? Esta ideia de que devemos de assistir ao médico, dois vezes ao ano, cada seis meses, não? E que nos revise, e que... Muitas pessoas dizem, eu vou ao doctor, já quando me sinto muito mal, não? Já quando sinto que, de verdade, não posso fazer outra coisa. Mas é importante que, um doctor, sobre todo, aqueles que estão expostos, não só ao cáncer, mas a enfermidades hereditárias, pois, tenham esse contacto, não? E se revisen, para saber que tudo está em ordem. Não, não vamos a sair como completamente limpos, verdade? Há muitas pessoas que lhes dá como medo a isso, não? De que dizem, não, eu não vou ao doctor, porque seguro algo tenho, e me vai dizer, que terrible é isso, não? Mas, se é importante, que sepamos, que é o que está mal, para modificá-lo, não? Ok, que mais busca este dia mundial contra o cáncer? Já falamos de, a prevenção. Também, darnos a conhecer sobre, que tipo de cáncer pode existir, já que não só é o cáncer de mama, ou cáncer de vejiga, também existe, o de boca, ou seja, há vários que podem haver, e há distintas prevenções para cada um. Ok, sim, fíjense que, a vezes pensamos que é como algo mais comum, porque o escuchamos mais, mas, mas há diversos tipos de cáncer, ademais, usualmente, em nosso país é o de mama, e a leucemia, o que é como mais sonado, mas já disse, o de boca, como tem que ver com o do estômago, da próstata, bom, há infinidade, e como decías, todos têm diferentes síntomas, diferentes tratamentos, e é muito importante saber que, como tem que ver com células, pode passar em qualquer parte, então tem que ter cuidado. Então, dizíamos, a prevenção, o conhecimento de que há muitos tipos de cáncer, e que passa com as pessoas que já têm cáncer, para que serve este dia? Bueno, é também para que estas pessoas que sienten algo em elas, ou que já, em realidade, já sabem em si que estão enfermas, que, pois, acudam a um médico, ou que, pois, continuem com todas aquelas, este, actividades que os ajudam a sobreponerse do cáncer. Por exemplo, ahorita se suscita, há três tipos, três formas de conllevarlo. Pode ser uma cirurgia, para que te quiten já o tumor por completo, ou pode ser uma quimioterapia, que, em si, é já, que, os alimentos, os medicamentos, perdão, que, os tomas, mas, muitas vezes, tens que ter cuidado também, porque, tens que, logo, estes têm efectos, então, se te chega a caer o cabelo, tens náuseas, mas, pois, é normal, ao final, te vai ajudar a sobreponerte de la enfermedade, e vai estar melhor com tus familiares, com as pessoas que mais queres, então, é algo que te ajuda. Ok, bem, então, também, este desenvolvimento, da medicina, de que já há novas terapias, dizias, está a cirurgia, a quirúrgica, e a situação da quimioterapia, mas, 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 agora, em quanto a medicina, se ha avançado muito, e há muitas terapias, que, estas que se denominam alternativas, que têm que ver, mais bem, com a modificação, por exemplo, de hábitos, com, e com muitos outros factores, com as radioterapias, com infinidade, que atacam diversos síntomas, não? Ok, então, que vocês creem que no futuro vai acontecer? creem que encontram uma cura? Por onde vai a medicina? Pois, agora, com isso de que já cada vez há mais curas para qualquer tipo de enfermedade, claro que pode haver uma, já que a do cáncer é a que mais pode afetar em todo o mundo, não só aqui em México, então, a medicina vai bem, em um futuro talvez, não que a cura completamente, mas sim a pode quitar por certo tempo para que a pessoa possa seguir com sua vida. Ok, isso é importante, a qualidade de vida, é importante que as pessoas, como dicas, sientam o apoio da família, e manejen isto que agora lhe chamam terapia ocupacional, que não se queden em casa, que não vivam a isolados da sociedade, mas que intervenam nas questões familiares, nas questões sociais, para que se desenvolven e se sientam, pois, ocupados, e útiles a sociedade. Isto é importantíssimo, não? vocês creen que afetam o moral, o psicológico para a cura? A ver, de este lado. Bueno, eu acho que sim, desde que, não sei, por exemplo, tu vas e te dan a notícia de que, não, pois, tens câncer, assim, é como um golpe, e te daña assim, forte, te quedas assim, de por que eu, por que a mim, não sei, também para a tua família, não? Para os seres queridos, não sei, que em qualquer momento, te pode passar algo, se não te tratas, então, então, já me, bueno, então, é um daño psicológico, moral, talvez autoestima, porque sientes que, já não sirves, mas também, ou seja, há tratamentos, tem que ver o lado positivo de isto, ou seja, é este, por exemplo, os tratamentos, então, já, quando, te podes curar, porque, se detecta, tempo pode ser tratable, uma cura, ou seja, podes seguir com a tua vida normal, feliz, não vai estar assim, em tratamento intensivo, talvez, ou seja, podes ir à terapia, ir ao hospital, e depois, depois, para a tua casa, e assim. Ok, bem, de este lado. Bom, eu acho que sim, eu, a meu ponto de vista, eu acho que, a gente, se sabe afectada, por isto do cáncer, não só ela, mas também, todas as pessoas, que nos rodean, porque, pois, se há um aprecio, se sente, o dolor, de ver que a tua família está sufriendo, então, mas, de todos modos, é algo, é uma prova em tua vida, que, pois, como pessoas, temos que superar, então, pois, sempre, tem que ver positivo, e tem que ver as coisas boas, que nos trae esta enfermedade, que nos vai traer a união, das pessoas que nos querem, então, nós temos que encontrar um motivo para seguir vivendo e luchar por o que queremos, que é a nossa família. Fíjense que, que importante o que decías, o pensar que não é o final, não, se não é como o principio, que se nos está dando uma segunda oportunidade de reflexionar e de pensar como viver a vida ao máximo, fíjense que muitas de as películas que estão relacionadas com o tema, hablan muito de isso, que de pronto, entender que temos algo que, a lo mejor, pode acabar com a nossa vida, nos faz ver a vida de diferente maneira, como que os protagonistas se atreven a fazer coisas diferentes, ou fazem uma lista de tudo o que queriam fazer, e a leção de vida para nós é que, que aunque não estemos enfermos, ou que não tenhamos uma enfermedade tão grave, pois a ideia é viver a vida assim, plenamente, como se fosse o último dia, então, fazer nossa própria lista também, por que não, e fazer todas essas coisas, que como se amanhã se for a acabar o mundo, e desfrutar, desfrutar tudo o que se nos dá, agora que temos saúde, isso é algo muito rescatável do tema, de que nós deveríamos aprender essa leção, antes de esperar que se nos dê uma notícia assim, que seria muito forte, o pensar em que vamos a desfrutar o que temos, muito bem, chicos, pois me gostaria, já quase se nos acaba o tempo, me gostaria que ten suas conclusões respecto ao tema, neste dia mundial contra o cáncer, então vamos começar de aquele lado, para que me den suas conclusões. Minha conclusão seria que tem que levar a cabo a prevenção, mais que nada, porque a gente se descuida em si, e pensa que nunca vai dar esta enfermedade, que todos estamos expostos a tenerla, então minha opinião é de que tenham autochequeo, que vayan ao médico, e se cuidem a si mesmos. Muito bem. Bom, principalmente, mais que as pessoas que padecem esta enfermedade, as pessoas que não, por exemplo, como disse, a minha companhia, que se autochequeou, uma autorrevisão, para poderlo detectar a tempo, e não sofrer mais do que deveríamos. Então, também que as pessoas que padecem isto, não se sientam diferentes. Somos iguais, aunque não do todo, mas, ainda assim, as pessoas, seres humanos, valem o mesmo, que nós. Ok, bem. Eu penso que para os que já têm esta enfermedade, que sigam adelante, que a pesar de o malo ou bom que pode passar, tudo vai estar bem. Há muita gente que ainda creen que vai haver uma cura, que vai estar tudo bem. Todos os apoiamos, e nos apoiamos entre nós. Se a nós nos chegaram a dar, os que não temos, sabemos que vamos receber muito apoio por sua parte, já que receberíamos experiências e sabíamos que fazer em certos modos. Bem, de este lado. Eu penso que, aunque não é fácil sobrellevar uma enfermedade assim como o cáncer, não? Mas, uma ensinada que nos queda a todos é como que fazemos reflexão e darnos conta de que todos precisamos uma revisão ou fazemos esse hábito de irmos a revisar ao médico, de conhecermos bem, conhecermos nosso corpo e saber o que nos pode passar. Mas, aunque não é fácil sobrellevar este tipo de enfermedades, pois, se podem superar porque há muitas pessoas que han superado esta enfermedade e, então, eu me quedo com essa ideia de que se você tem essa enfermedade, pois, você pode superar e nós, que não a padecemos, pois, tratar de evitarla ou prevenirmos, mais que nada. Bem. Bom, de antemão, eu queria dar as graças por o programa, por nos convidados todos, e me gostaria de dizer que se nunca tem que ver o negativo, sempre temos que ver o positivo, porque devemos de ponermos no lugar de as demais pessoas que padecem esta enfermedade e seguir luchando por máis difícil que parezca. Bom, minha conclusão seria que, pois, pese a todas as enfermedades, neste caso que estivemos falando do cáncer, pois, temos nós as pessoas que levar, apoiar a a gente que está a nosso alrededor se padece de esta enfermedade ou de qualquer outra, sempre temos nós que ainda não a padecemos ou as pessoas que ainda não a padecem prevenirse, cuidarse muito, ter uma boa alimentação para que podam não padecer esta enfermedade, ter uma vida boa e que, se, agora todos temos a oportunidade de apoiar aqueles que, pois, a padecen e ajudá-los a sobrellevar esta enfermedade. Ok, Muito bem, chicos, pois, nós nos agradecemos por ter participado hoje, nos dieron muitas boas experiências, muitas boas ideias respecto a este tema. Então, pois, uma felicitação e um saludo a toda a Escola Secundaria Técnica número 49, a os directivos, a os administrativos, ao personal docente, e claro, a todos os alunos les enviamos um saludo e uma felicitação. E, bueno, antes de irnos, me gostaria que enviaran seus saludos também, para que individualmente nos dijeran a quem van a mandarle esses abraços, esses besos, então, directamente a a câmera, igualmente, vamos a começar de cá, para que, assim, a a câmera envíen seus saludos. Pois, principalmente, le mando saludos a meu pai, Juan Gabriel, a minha mamã, Eloisa, e a minha irmã, e a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, Susana e meu papo Alfredo E a minha irmã Fernanda E todos meus companheiros do salão Eu gostaria de agradecer a toda a Escola 49 E especialmente a todos os maestros E ao Grupo Tercero B E a minha irmã O Sr. Jesus Sánchez A minha irmã, a senhora Norma Valdivia A minha irmã, Maria Fernanda Sánchez E a minha irmã, Claudia Erika Sánchez Bueno, eu quero mandar saludos rápido A minha família, a toda A escola, sobre todo ao Grupo Tercero B E a maestra Anel Obrigada, maestra Ok E a professora que os trajo hoje, verdade? Muito bem É a professora Anel En coro Muito bem Que é sua professora de? Química Eso é, muito bem E pois também lhe enviamos un saludo Uma felicitação por seus excelentes alunos A sua direita que hoje lhe deu todas as possibilidades para venir hoje Que se chama? Maria de Los Ángeles 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 Para que vean que ellos si se usaban el nombre de su director Muy bien, eso é Pois, lhes agradecemos Estos foram os chicos de la Escola Secundaria Técnica número? 49 E que hoy nos vinieron a platicar sobre el cáncer Nosotros le enviamos como siempre un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica Licenciado Manuel Salgado Cuevas Por las facilidades para este, todos los programas de televisión, todos los programas de radio Para que los chicos estén hoy aquí y nosotros podamos disfrutar de ellos Esto fue nuestros alumnos, yo soy Alma Rangel E no se muevan porque seguimos con más programación en The GES TV, TV Aprendiendo Adiós Adiós La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos Leer te hace vivirlas Y te inspiran Lo que importa está en tu cabeza Lee 20 minutos al día Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Lo que importa está en tu cabeza Escuela Secundaria Técnica Por la superación de México México, México México, 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 México